Viva mal do mundo, meu nome é Rubén Branco, eu sou a Stand Up Comedian e como assim o Bruno Carvalho lançou mais uma música? É verdade, eu já não começo vídeos a perguntar como assim já há algum tempo, até porque este canal teve o seu conteúdo a divergir um pouco daquilo que era o planeamento inicial. De qualquer forma, nós voltamos apenas para falar de coisas que nos fazem questionar Oh! Como assim? E Bruno Carvalho já nos trouxe isso antes e repete a dose. Desta vez, Bruno Carvalho volta-se a juntar a Scrocky Cuia, mas também à sua amada esposa, Liliana, para uma música que se chama Aqueceu. Primeiro, o videoclipe começa naquilo que aparenta ser um ringue de boxe e acho bem por diversos motivos. Primeiro, eu próprio acho que vou acabar a levar porrada nos comentários, pelo menos foi o que aconteceu no vídeo anterior. O tipo de comentário é deste género, que é o racismo e inveja, inveja, tens algo contra o Bruno Carvalho, preconceituoso, não tens piada nenhuma, enfim, mais um a querer ganhar audiência porque de Stand Up Comed e tens zero, abraço. Eu gosto que os comediantes, quando não têm graça, têm zero daquilo que fazem. Imagina que tu és padeiro. O teu pão é uma merda. Tu tens zero de padaria. Parabéns ao Bruno pelo desafio. A sua abordagem cheira racismo. Eu disse cheira a racismo. Racista, vais ser cancelado. Vais ser cancelado. Eu acho que tu sabes o que estavas a dizer, a raça não tem nada a ver e isso não vingança. Isso não é vingança. Ou seja, esta primeira fase eu estou aqui para ajudar a malta. Segundo, Bruno Carvalho já é um homem com experiência em episódios violentos. E terceiro, dá-nos sempre alguma esperança de que Bruno Carvalho acabe como um nomeiro. Quem pega na música logo no início é esse croc e cuia que apresenta quem com ele canta. Bruno Carvalho e Liliana Almeida. Liliana! Bruno de Carvalho no ataque! E o que é gira é que ele quando apresenta ao Bruno Carvalho aparece uma cena por cima a dizer sexy DJ. Carvalho no ataque! Nós já sabemos que Bruno Carvalho fez trabalhos como DJ. Daí a ser sexy. A coisa mais sensual que Bruno Carvalho fez até hoje foi aqueles passinhos de dança ridículos num programa da TVI a tentar explicar a criografia. Que é também assim que eu estou a fazer mudanças. Que é só assim que as mãozinhas... É, ou mais uma caixa. Ou mais uma caixa. Ou mais uma caixa. Com a única diferença que quando eu pergunto... Você ama essa vida? A resposta é que não. Mas pronto. Sem dúvida que Bruno Carvalho é sensual. Tão sensual como o Moto Moto. Antes de continuarmos com esta análise detalhada ao trabalho mais recente do músico, DJ, ex-presidente e quase recluso, Bruno Carvalho. Queria só dizer que é muito difícil fazê-lo. Porquê? Porque eles estão sempre a mudar a imagem. E eu gosto de ter tempo para ver, mas não. Eles estão sempre a picar em imagem. Pau, 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 pau. E se é o mesmo que eu agora aqui ao lado me teve a passar um rol de imagens de cagalhões. Independentemente de estarem a passar assim tão rápido. Pode parecer muito dinâmico. Mas continua a ser merda. Vou chorar. Vou chorar. Pau, se queró. Olha, vais chorar. Vais tu e vamos nós. Mas a culpa não é nossa. Tu é que achaste que era engraçado repetir a dose da outra vez. Só que eu comecei a olhar para o videoclipo a tentar ter mais atenção. Meti aquilo mais vagaroso até. E há uma imagem que eu trago aqui. Que é esta. Que parece que isto se está a passar numa aula de cycling. E até aqui está tudo bem. Eu não vou questionar a roupa. Pelo menos não da senhora da esquerda. Que parece que está de biquíni. Amiga, fica-lhe muito bem. A única questão que eu tenho é. Como é que ela apertou o biquíni. Tendo em conta que ela só tem um braço. Sabem aquela música do ela? Vai e sai de bicicletinha. Uma mão vai no guião. E a outra tapando a calcinha. A minha dúvida é. Com que mão é que ela tapava a calcinha? Não tapava. Mas se eu não questiono a indumentária desta senhora. Questiono a indumentária do cavalheiro que está lá atrás. Amigo, mas você está a pedalar de boina? Está de boina? A menos que ele ache que isto não é uma bicicleta estática. E que ele depois vai continuar a pedalar. E quando é por ele. Está a pedalar em Paris. Com uma boina? Aí faz sentido. Senão isto é só parvo. Mas vamos a um dos momentos altos do videoclipe. Que é quando entra a Liliana. Entre várias coisas ela diz que o povo vai pedir bis. E assim que ela diz. O povo vai pedir bis. Quase como se fosse uma líder sindical. Nós conseguimos ver lá atrás. A cara do cavalheiro que ouviu esta merda. Eu sei. Eu também acho que é descabido o que ela acabou de dizer. Daí a ficar com cara de nojo. Calma. Então. O Bruno Carvalho ainda não encantou. E antes de Bruno Carvalho entrar e começar a cantar e a dançar. Ele tira algum tempo para ver os outros a dançar. E nota-se que ele está arrependido. Ele está mesmo com aquela cara de quem se está a perguntar. Como que caralho é que eu meti nesta merda? Subitamente ter entrado no Big Brother não foi a coisa mais vergonhosa que ele fez. Estou a brincar Bruno. Até porque eu já disse no outro vídeo. O Bruno. Pá. É um homem que dá-se à morte. Fez dois rossos. Eu conheci-lhe os rossos. Eu sei que ele não leva a mal este gozo. O Bruno não gosta de gozo. Pode se unir que eu sou teimoso. Pronto. Afinal é mais um para a lista dos que não gostam de mim. Poupa-se muito no Natal. É. Já de ontem mandava mensagem a quase ninguém. Antes mandava duas mensagens que eram aos meus pais. Entretanto só mandava a minha mãe com o meu pai. E como é que eu fico no meio disto tudo? Vou chorar. Exato. Em termos de calma eu sou incrível. Mas para quem me tenta eu sou terrível. O que caralho isto quer dizer? Primeiro o que é que é ser incrível na calma. Em termos de calma eu sou incrível. Pá. É um gajo que quando é para estar calmo está calmo. Porque há pessoas que quando estão calmas não estão calmo. Mas ele está calmo. Ele diz. Não. Estou muito a calmo. Até que tu o tentes. Porque aí ele vira terrível. Esta merda se calhar faz sentido na cabeça do Bruno. No mundo real. Que é este onde a gente está? Não sei. Sou incrível em termos de calma. Está muito próximo do em humildade sou um campeão. Cheguei num momento oportuno. Sinto um novo hit meus alunos. Pois pá. Eu entendo que estás aí a fazer o teu cu duro e tal. Mas a pergunta que fica é. Tu precisavas mesmo de te esqueceres de como é que é o singular e o plural? Por outro lado. Isto é a prova que Bruno é um homem inovador. Em pleno 2024 há algo inédito. Um branco é roubar algo aos pretos. Rubén simpático. Entretanto há uma parte em que o Bruno está a dançar. A olhar com cara de mau para a câmera. Vou chorar. Aqueceu. Vou chorar. O que prova que Bruno não só é um homem que gosta de inovar como é um homem que prevê o futuro. Porque ele anteviu a cara com que nós íamos ficar a vê-lo a dançar. Que eu também fiquei assim. Mas esta nem é a pior cara que Bruno Carvalho fez no videoclipe. Sintam aqui esta cara neste momento em que parece que ele é um boneco da coleção da Annabelle. Para a cara que está me a meter. Esta merda em velocidade 0.25 com a música original a tocar de fundo é estupidamente assustador. De qualquer forma para quem está a ver este vídeo e diz. Rubén não ficámos a conhecer assim tanto da música. Não posso mostrar. Aliás eu convido toda a gente a ir ver o original. Porque se não por copyright este vídeo vai à vida. De qualquer forma quem me disser assim. Rubén eu não quero ver o original. Não fiz mal a ninguém. Não estava a sujeitar a essas merdas. Mas gostava de saber o que é que a letra diz. Toda a letra. Então o momento que se segue é para vocês. Em que Rubén Branco recita a nova música de Bruno Carvalho. Aqueceu vou chorar. Aqueceu vou chorar. Aqueceu vou chorar. Aqueceu vou chorar. Olha a cara que tamo a meter. 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 Sempre bem firme no mercado, destaque em palco nunca falha O Coduro agora está em alta, Liliana no topo com a malta O mundo vai ficar feliz, isso é Coduro de raiz Eu sou Queen, a Queen Lee, vou meter o povo a pedir bicho Eu deixo bem quem me segue, eu deixo perdido quem me persegue Estamos aqui de novo, estamos aqui de novo Porque somos alegria do povo, alegria do povo Olha a cara que tamo a meter, olha a cara que tamo a meter Olha a cara que tamo a meter, olha a cara que tamo a meter Vou chorar, 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 vou chorar Queria só dizer que esta merda deve ter dado um trabalho a escrever Quem é o Ido Flow, my friend? O Bruno não gosta de gozo, podem se unir que eu sou teimoso Em termos de calma eu sou incrível, mas para quem me tenta eu sou terrível Cheguei no momento oportuno, sinta um novo hit meus aluno Cheguei no momento oportuno, sinta um novo hit meus aluno Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Aqueceu, vou chorar Olha a cara que tamo a meter Olha a cara que tamo a meter Curta amigo, a vida é tua Chila amigo, a vida é tua Dren amigo a vida é tua A vida é tua Curta amigo a vida é tua Tio amigo a vida é tua Dren amigo a vida é tua A vida é tua A vida é tua Curta amigo a vida é tua Tio amigo a vida é tua Dren amigo a vida é tua A vida é tua Curta amigo a vida é tua Tio amigo a vida é tua Dren amigo a vida é tua A vida é tua A vida é tua A vida é tua. Esta música de merda é do Bruno Carvalho. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Já sabem, deixem o vosso like. Comecem a seguir. Ainda esta semana aqui no meu canal do YouTube vai sair o resumo dos morangos com açúcar. Amanhã ou na quarta. Não sei. Andem mudanças. Ando com pouco tempo. Tá? Então vá, malta. Má logo. Evitem ouvir isso que os fazes mal. Má logo. Má logo.